olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia hoje quero te mostrar duas plantas arbustivas de folhas pequenas e bastante ornamentais que são excelentes aí para ornamentar o nosso jardim a primeira delas é a ligustre uma planta arbustiva pode atingir aí até três quatro metros de altura aceita muito bem a poda ela pode ser topiada fica muito bonito e de acordo a gente poda ela se ramifica tem as folhinhas variegatas que dão ali uma luminosidade não é um ponto de luz no jardim ela nasce também folhinhas verdes assim ó ela sempre tem uma parte que vai nascer sempre verde ela tinha um galho que surgia lá da base e todas as folhas desse galho era verde aí eu tirei agora ela vem sempre assim ó um raminho ou outro na cor verde esse saiu aqui ó o meu poder ele ramificou de um lado nasceu variegata e do outro lado nasceu esse verde e aí sempre tem um outro galinho que nasce verde mas o mais interessante dela é a variegação ela tem folhinhas bem miúdas olha e faz cercas vivas muito bonitas dá para cultivar isolada no jardim você tanto pode podar quanto deixar ela crescer livremente fica bem bonito essa minha eu não faço poda para formar eu simplesmente podo para manter ela mais compacta porque senão ela passa muito para fora do canteiro e também invade o espaço das outras plantas então eu faço a poda de vez em quando só para manter ela um pouco mais compacta inclusive ela está crescendo muito para aquele lado ali ó aí eu já tenho que podar novamente eu pudei ela há alguns dias atrás e sempre que a gente poda ela se ramifica olha você corta a pontinha ela dá dois brotinhos fica bem bacana ela apesar de crescer atingir e até quatro metros dá para cultivar ela em vaso o vaso vai limitar um pouco o crescimento dela né porque ela vai se desenvolver de acordo com o tamanho do vaso o espaço que ela tem para buscar ali para expandir as raízes e buscar água e nutrientes em vaso ela vai precisar de adubação você pode preparar a terra e da sua preferência pode usar substrato comprado ou até mesmo a terra do seu quintal como eu é o que eu uso aqui costumo misturar esterco de gado e é só isso mas você pode usar o substrato da sua preferência ela não é uma planta exigente mas faça adubação é equilibrada pode ser um adubo 10 10 10 ou aquele que você tiver mais acessível aí né na sua região adubos orgânicos também ela não é uma planta que vai exigir curta tanto principalmente quando está no chão mas em vaso ela vai necessitar por conta do espaço limitado para ela desenvolver as raízes mas dá para cultivar em vaso sim fica muito bonito e ela traz um ponto de luminosidade né ainda mais quando ela está é junto com outras plantas é de cores verdes né ela se destaca bastante pela variegação das folhas a luminosidade dela é sol pleno ou meia sombra essa minha fica na meia sombra mas ela se desenvolve muito bem também a sol pleno é linda a rega também não é exigente como a minha tá no chão eu deixo é para regar sempre que eu vejo que a terra é do canteiro tá seca e eu vou lá e faço a rega mas não é uma planta exigente ela é bem rústica é muito utilizada em jardins públicos em projetos paisagísticos justamente pela rusticidade que essa planta apresenta né sempre qualquer planta cultivada no chão ela vai apresentar uma certa rusticidade uma facilidade maior né para ser cultivada em vaso exige um pouco mais por conta só da limitação do vaso mas é possível sim ter uma bela ligustrinha aí em vaso é uma planta muito bonita a outra planta que eu quero mostrar para vocês a folha é a folhas de prata folhas de prata ou chuva de prata essa aqui é a leucófilo tem também folhinhas miúdas na cor prateada essa coloração é uma camada bem aveludada que ela tem na folha né a folhinha dela é verde mas tem essa camada veludada por cima que dá essa tonalidade prateada né você toca nela é como se fosse um veludo como se você tivesse é tocando ali uma camurça muito bonita uma planta que dá uma flor lilás também muito atraente ornamenta muito jardim a minha tá sem flor agora né tem tem uns dois botõezinhos ali ó mas é uma planta que também aceita a poda você pode fazer topiaria você pode podar para formar ela de acordo aí com o seu gosto ela não é exigente uma planta bem rústica no cultivo quando ela tá cheia de flores dá um contraste lindo a flor lilás com as folhas prateadas eu acho incrível ela cresce até 45 metros de altura se estiver é plantada no chão como está a minha em vaso também ela vai limitar o crescimento de acordo com o tamanho do vaso mas é possível sim cultivar e ter aí um arbusto lindo em vaso a rega eu faço sempre quando a terra do canteiro tá tá seca em vaso observe isso também sempre que a terra do vaso estiver seca faça a rega ela não é uma planta exigente também com adubação mas mantém aí uma adubação equilibrada para manter a planta é bem nutrida pode fazer adubação rica em fósforo também já que ela é uma planta que é cultivada além da beleza da folha também pela floração dela que é muito bonita então adubo rico em fósforo pode ser um npk é 4 14 8 vai incentivar a floração porém gente ela só vai florir se ela estiver a sol pleno ela necessita de sol pleno para florir e a meia sombra ela não vai florir é se florir vai ser em pouca quantidade e também ela é muito suscetível a coxonilha se ela tiver fora da luminosidade adequada então cultive ela sempre a sol pleno que ela vai ficar linda vai se desenvolver muito bem essa minha tá com mais de dois metros e meio de altura eu tô podando ela só na parte de baixo aqui ó para dar espaço para as duas plantas que eu tenho na parte de baixo vou deixar ela crescer em altura e pelo menos até uns três metros é vou deixar ela crescer e desenvolver é linda eu espero que tenham gostado de conhecer essas duas plantas lindas aqui do meu jardim se gostou do vídeo não esquece de deixar seu like se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença até lá